Olá, galera! Aqui é a Rei e eu vou fazer mais um game divertido pra vocês, meu povo! Aqui na casa da véia, professora movada, scary tite, misti, ela mesma, gente, que está todos os dias aqui conosco no canal. E hoje, hoje é dia de pam, 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 dica topzera de inscrito. É isso aí, galera! Tentei soltar um rap e aqui não deu muito certo. Hoje é dia de dica topzera de inscrito, porque vocês, quem fazem o canal seu sucesso, que é, meu povo! Quero deixar uma dica! Só colocar aí nos comentários ou mandar por e-mail pra dicasrenatinha.com Belezinha, belezura? Entra a dica do inscrito de hoje aí na tela. É do canal Eduardo Gamer. Ele é gamer também, galera. Retém um bug na professora malvada na fase dos morcegos. Você coloca uma armadilha na chaminé e depois uma armadilha na caixa e você vai ver o bug acontecer. Que suspense! Meu nome é Luiz Eduardo, beijos! Luiz Eduardo, muitos, muitos, muitos beijos pro Luiz Eduardo. Muitos abraços, salves! Muito obrigada pela dica, gente! E vamos tentar ver que bug é esse, porque o Luiz Eduardo deixou no ar e não dá pra gente saber o que é que vai acontecer, né, galera? Hum... Eu vou deixando de palavra secreta? Deixa eu pensar aqui... Eu vou deixar de palavra secreta... Secreta, tá? As primeiras pessoas a comentarem secreta vão ganhar um belo coração. Mas tem que deixar também o quê? O quê? O likezão, meu povão! Tô catando aqui agora a fase do morcego pra gente ver qual que é. Eu lembro que é uma fase que tem uma caixa com vários morcegos. Vamos ver? Acho que é aqui, hein? Aqui, ó, galera. É nesse capítulo daqui 6, beleza? A Fangtastic Surprise. Só que, galera, o que eu vou fazer? Muitos bugs não funcionam com a nova Tanny, principalmente deixar as armadilhas. Então, vou escolher o Nick, beleza? E vou lá pro capítulo 6, pra fase dos morcegos, pra gente tentar fazer o bug do Luiz. Então, bora pro game! Galera, como falei aí pra vocês, tô jogando com o Nick porque a nova Tanny tem muitos bugs novos que acontecem com ela. Mas tem muita coisa antiga que não dá certo. Então, pode ser que não dê certo o bug. E mais, galera, a nova Tanny não consegue posicionar as armadilhas direito, tacar bolo, um monte de coisa, né? Então, olha lá. Pelo que eu entendi que o Luiz falou, a gente vai ter que fazer a fase e posicionar as armadilhas. Então, galera, a primeira coisa que a gente vai ter que lembrar é como faz a fase. Eu lembro que tem a caixa ali que a gente precisa pegar morcegos de verdade, certo? Pra isso, a gente precisa, pelo que eu lembro, ligar o fogão, mas a gente precisa também de uma gaiolinha. Então, primeiramente, galera, acho que eu já vou pegar as armadilhas aqui, porque a gente vai precisar usar, né? Eu já vou também pegar uma escada ali fora, pra gente poder ficar já com duas escadas, pra não ter erro. E aí, eu vou procurar a gaiolinha, que eu não sei, eu não lembro se tá no porão, se tá lá em cima, não lembro, galera. Será que a gente precisa de alguma coisa também pra abrir a caixa? Também não lembro. Vamos testar tudo aqui, finalizar. E lembrando, não estamos aqui pra fazer a fase. Estamos aqui pra descobrir que bug é esse topzera do Luiz, beleza, galera? Bora lá. Então, ele falou pra gente colocar armadilha, mas aí ele não falou se a gente precisa fazer a fase, eu acredito que sim, né? A gente coloca aqui, e aí, além de colocar a coisinha que a gente tem que colocar aqui, a gente colocaria a armadilha aqui em cima também. Acho que é isso, né, galera? Acho que é isso. Então, beleza, vamos voltar aqui, porque a gente precisa descobrir aonde tá essa caixa. Primeiramente, vou aproveitar que a véia tá lá, ó, no andar de cima, e já vou vir aqui... Gente, ela tava assistindo TV, esqueceu ligada. Véia, a conta de luz, véia, deixa eu ajudar ela, gente. Ué? Pronto. Ajudei ela, né, porque a conta de luz da véia vai vir alta se ela deixar a TV ligada daquele jeito. Desperdiçando luz, véia. Vamos ver aqui, galera. Ó, não preciso, então, de tesoura. Já vou pegar essa armadilha. Eu acho que a única coisa que eu preciso é... A véia tá descendo? Eu vou esperar ela descer, pra eu su... Ah, pode tá aqui no porão. Vamos ver se tá no porão, aproveitar que ela tá lá em cima. Pra ver se a gente acha a gaiolinha. Eu não lembro se é aqui no porão que ela fica, ou se é numa salinha do canto, galera. Eita, que a véia já tá descendo. Se ela vier pra cá, a gente vai se lascar por completo, porque não tem como eu sair. Não, ela não tá vindo, ela não tá vindo. Vamos aproveitar, ela tá indo lá pra frente. Beleza. Beleza, beleza. Foi pra frente da casa, galera. A gente já vem por aqui e já procura nas salinhas do canto. Lembrando, povo, fiquem aí até o final, porque... Ó, já dei de cara com a lasqueira, e sim! Porque, às vezes, a gente não consegue fazer o bug no início, né? Ah, meu Deus, ela me viu aqui. Como, como? Como, como, minha senhorinha? Como, como? Vamos abrir? Vamos pular? E beleza. Beleza, beleza, beleza. Vamos aproveitar. E vamos já ligar o fogão, né, galera? Aproveitar que ela tá lá em cima. Ligar o fogão, pra gente poder colocar... Ah, não! Primeiro a gente tem que colocar essa lasqueira. Depois a gente liga o fogão. Ah, lasqueira, lascado! Então vamos lá em cima, colocar isso lá, galera. Pra depois a gente ligar o fogão. E aí eu já vou colocar a armadilha... Ah, não! A armadilha eu tenho que pôr depois que eu pegar a gaiolinha, que deve ser, né? Acho que é isso. Deve ser, galera. Ele não falou em que momento a gente põe a armadilha. Esse que é o problema, né? Ele só falou pra gente deixar uma armadilha na caixa... E outra aqui em cima. Então quando eu pegar... Quando eu pegar essa caixinha, eu vou deixar a armadilha ali. Não sei o que que vai dar, gente. Porque ele não falou, né? Ah, vai acontecer isso. A gente fica meio sem saber, né? O que que vai acontecer de verdade. Ó, a véia tá onde que eu tô tentando? Tá bem na frente da casa? Tá, vamos por aqui pelo canto, então. Pra gente poder... Pra gente poder já ligar o fogão. Aproveitando que a véia tá onde? Ô, meu Deus, eu não tô entendendo onde a véia tá, não. Ela entrou na cozinha. Beleza, vamos esperar pra ver onde ela vai. Porque a gente precisa ligar o fogão. Ô, lasqueira. Ô, véia, sai daí, caramba! Beleza, saiu. Só que eu acho que ela vai se ligar, que o fogão tá ligado, né? Se a gente ligar agora aqui. Eu não sei se é esse. É esse aqui? Ó, foi, foi. Ligamos o fogão. Beleza, o que que eu vou fazer? Já vou lá em cima pegar o morcegão. Já venho pra cá, galera. Porque aqui nessa fase tem que ser muito rápido, senão ela se liga. Ah! Vai! Que que é isso, gente? Eu não sei o que que aconteceu. Eu fiquei presa nessa lasqueira. Ela vai se ligar do fogão. Ela vai se ligar do fogão. Não, não se ligou, hein? Tá de trouxa lá, hein? Vamos bem rápido, galera. Bem rápido pegar aqui. Antes que ela se ligue que a gente ligou o fogão. Porque às vezes ela se liga, né, galera? Então, ó. Ela falou pra gente pegar isso aqui. E aí eu vou colocar a armadilha aqui. Ih, não vai dar certo, não. Ah lá, ó, galera. Não tá indo, tá vendo? Ficou lá no ar. E se a gente demorar muito... Não vai dar certo. Eu vou pegar as armadilhas aqui no ar. Ai, meu Deus, não deu a armadilha. Gente, que que eu vou ter que tentar fazer? Eu vou ter que tentar... Ah, meu Deus, que ela já tá vindo. Eu vou tentar colocar a armadilha só... Ah! Armadilha só na caixa, galera. Porque senão lascou. Ah, já era. Eu acho que já era agora. A gente vai ter que tentar fazer tudo de novo. Porque ela já tá vindo. Ela já tá vindo. A gente não vai conseguir. Ah, lasqueira! Tô preso! Gente, eu não sei o que que tá dando de bug nessa lasqueira, gente. Que eu não tô conseguindo. Eu vou tentar ir por aqui. Já era, ó. Ela vai se ligar. Já era. Foi, foi, foi. Eu vou tentar chamar ela pra cá, ó. Que ela não se liga. Vem, vem, vem. Vem, Vé. Vem pra cá. Vem pra você não se ligar no fogão. Ô, Vé. Vem pra cá. Ah, não, gente. A gente vai ter que tentar de novo. Eu vou deixar tudo preparado, mas a armadilha lá em cima não tem como colocar. Vamos ver se vai dar certo, gente. Vou dar o... Galera, dessa vez eu vou deixar tudo preparado. Eu já vou deixar a cozinha aberta, tudo certinho. Só que tem que se ligar no seguinte. Não dá pra pôr a armadilha mais na chaminé. Ali não vai dar. Talvez a gente consiga colocar na caixa. Eu espero que consiga. O problema, galera, é que com a nova atualização, muita coisa mudou, né? E a gente não consegue fazer muita coisa. Esse é o problema. Não consegue fazer muito bug que fazia. Na real, isso é um bug deles. Porque não podia, não tem... Não pode deixar a armadilha sem conseguir posicionar, né, galera? A mesma coisa tá acontecendo com o bolo. Só com o nick a gente consegue posicionar o bolo. Então, é muito bug que eles não corrigiram. Porque já atualizou aqui pra mim, galera. E eles não corrigiram com a nova atualização, né? Enfim, vamos tentando ver o que a gente vai conseguir. Já vou abrir aqui pra deixar aberto, galera. Já vou pegar a armadilha. Vai que a gente consegue colocar, né? Eu vou tentar jogar um pouco mais de longe. E aí, já vou pegar aqui a gaiolinha, beleza? Vamos lá. Ó, já vou pegar aqui. Vai, lasqueira. Peguei a gaiola. Beleza. A velha já tá vindo. Então, já vou sair por aqui. E já vou lá pra frente pra colocar essa gaiola. Gente, realmente, com esses novos bugs aí, tá complicado fazer os bugs, né? Mas vamos tentar, né, Luiz? Comenta aí, Luiz, se você conseguiu fazer esse bug antes da atualização ou depois, beleza? Que com a atualização que saiu da nova Atene, tá muito difícil fazer novos bugs e bugs antigos. Beleza. Mas a gente tá aqui para tentar, né? Galera, eu vou até testar aqui, ó. Só pra ver se a gente conseguiria colocar se eu jogar mais de longe. O problema, ó, é que cai muito sem saber o lugar que vai cair. Tá vendo, galera? A gente tem que se jogar, então, mais ou menos daqui, eu acredito. Nem faço ideia de onde foi parar essa lasqueira. Olha isso, galera. Tá no ar. Tá vendo? Tá no ar. Enfim, vamos lá, né? Eita, que a velha vai sair por aqui? Vai, então vamos por aqui. E aí a gente já vai direto pra cozinha da velha pra poder ligar o forno, né, velha? A velha tá vindo ali. De novo, velha? Essa TV ligada. Ai, meu Deus, eu joguei longe a armadilha, gente. Essa TV ligada, velha, gastando energia, você deve tá rica. Deve tá rica, velha, gente. Só pode. Só pode. É muita riqueza, né, velha? Então vamos lá, gente. Vou ligar aqui. Ó, já tá os formiguinhas. Da onde tu tirou formiguinha, gente? É um morcego. Onde você tirou formiga, Renatinha? Beleza. Eu vou tentar só uma vez colocar a armadilha, beleza, galera? Eu não vou perder tempo, porque senão a gente não vai conseguir colocar nem a outra. E vamos torcer pra que funcione. Eu já quero... Vai, lasqueira. Eu já quero saber aí do Luiz, se ele fez o bug antes ou depois da atualização da nova Tene, galera. Porque com a nova Tene as coisas não estão fáceis, meu povo. Tá tudo muito difícil, aliás. Eita! Não consegui. Ó, uma não foi. Vou tentar outra. Vou jogar de qualquer jeito, galera. Não foi. Não foi. Vou pegar uma aqui pra gente tentar jogar lá embaixo. Beleza? Já caí aqui. Vou... Ah, meu Deus do céu. Tô atrouxa. E vamos ver se a gente vai conseguir, gente. Porque tá fácil não, hein? Tá fácil não. Abrir. Vou colocar a armadilha. Ah, meu Deus. Que ela já tá vindo e tá essa lasqueira sem funcionar. Coloquei. Ô, gente. Como não? Vai. Vai. Como é que não tá trocando os morcegos? Foi. Tem que fechar, né, gente? Mas eu vou colocar a armadilha em cima. Vamos ver se vai. Ah, não vai. Não vai. Ah, meu Deus do céu. Eu acho que lascou, hein, gente? Eu acho que lascou. E agora ela vai pegar e vai dar o final da fase. Cadê ela, galera? Ela tá vindo e não tá me vendo. Olha isso. Gente, ela tá vindo e não tá me vendo. Ah! Me viu. Me viu. Gente, tentando colocar a armadilha ali. Mas não vai. Ela tava vindo e não tava me vendo. Eu vou comprar umas armadilhas aqui pra ver se vai. Mas infelizmente, gente, eu acho que não vai dar certo não, hein? Tentei aqui. Eu vou tentar colocar aqui, ó. Vamos ver. Aqui. Porque em cima não tá indo, galera. Tá vendo? Ela vai me pegar. Ah, meu Deus. Gente, o máximo que eu conseguir é deixar a armadilha ali. E vamos ver se vai dar algum bug. Porque infelizmente, Luiz Eduardo, não tá dando pra pôr a armadilha em todos os lugares do mundo, assim. Não dá pra pôr na caixa, por exemplo. Vamos ver se vai dar certo, né? Eu espero que sim. Ah, minha Nossa Senhora, ela vê a vela. A vela? A vela não. A velha? Tá muito difícil. Não tá dando pra pôr a armadilha, tipo, em cima de mesa. Essas coisas assim, ó. Ah, meu Deus. Eu vou deixar desse jeito, gente. Não tem como fazer da forma que o Luiz falou. Porque desde que atualizou, a gente não consegue... Ó, ó. Ó. Não deu, gente. Tem uma armadilha ali, mas não deu. Não conseguimos fazer o bug do Luiz. De bugar a velha com os morcegos. Mas, sabe o que a gente pode tentar fazer? Ó. A gente pode tentar ficar aqui na escada e aparecer de amiga dela. Eu vou tentar última vez. Beleza? Bora lá. Galera, o que eu vou fazer? A gente não conseguiu, né? Fazer o bug do Luiz. Mas eu vou tentar virar amiga dela e salvar ela dos morcegos. Como? Eu vou fazer toda a fase e vou ficar ali na escada. Pelo menos um bug a gente deve conseguir, né? Vamos ver se vai dar certo, galera. E bora lá. Galera, o que eu fiz aqui? Eu mudei pra Tene, tá? Porque os bugs de amizade estão funcionando melhor com a nova Tene. Acreditem se quiser. Então, tem mais chance da gente conseguir aparecer sendo a nova Tene, beleza? Fazer a fase completa, que é rápida, tá? E aí, a gente vai tentar fazer o bug. Beleza, galera. Eu vou fazer a fase bem rapidinho, porque a gente já tá tentando fazer o bug do Luiz aqui. Tem um tempinho. Então, eu vou direto ao ponto, beleza? A véia tá vindo pra cá. Eu vou abrir aqui. Pegar uma martelinha ali. E já vou subir por dentro. Aproveitar que ela tá lá. Pra gente poder pegar, galera. A gaiolinha dos morcegos, beleza? Já vou colocar lá. Ó, já vou vir pra cá. Já vou pegar a gaiolinha. Peguei. Já vou colocar lá em cima. Fazer tudo bem rapidinho, agora que a gente já sabe, né? Eu peguei esse martelo pra gente conseguir abrir a porta da cozinha, beleza, galera? Já vou pegar aqui, ó. Já vou pegar aqui, ó. Peguei. Pã. Pã. Já vamos direto. A véia tá passando ali, galera. Eu espero que ela não vá direto pra cozinha, porque é o que eu quero fazer. Coloquei aqui. Mas eu acho que ela tá indo direto pra cozinha, galera. Vamos ver se ela tá indo. Não, tá subindo. Beleza. Ih, desceu. Beleza. Mas vou pegar aqui. Vai, lasqueira. Tô com o martelo. Abri. Já caí aqui, meu Deus. Vou ligar aqui o fogão, galera. Já vou subir pra pegar as coisas de volta. Gente, tu... Ah, meu Deus! Minha Nossa Senhora do Céu! Ela veio atrás de mim. Agora ela escoou. Eu vou esperar ela sair da cozinha pra gente poder pegar... Ué, gente. Como é que ela tá me vendo aqui, galera? Vou pegar aqui essa escada, galera. Pra gente ir pra lá. Vamos ver se ela vai me ver. Que agora a gente precisa pegar os morcegos lá. Senão ela vai se ligar, né? Ô, que mole, Renatinha! Mas beleza. A gente vai conseguir. Vai dar tudo certo, porra. E aí a gente já vai... Vai! Mudou os botões aqui, galera. Eu tô toda perdida nessa lasqueira. Vamos lá. Já abri lá a cozinha. Ela já tá vindo, mas não se ligou. Já vou pegar aqui os morceguinhos. Gente, eu acho que vai dar real oficial pra virar amiga dela, beleza? Assim espero. Vai, lasqueira. Abra. Troque. Abra. Beleza. E aí, galera? Eu vou correndo. Assim que ela entrar na cozinha, eu vou correndo lá pra escada. Eu acho que ela não vai me ver. Beleza. Já vou ficar aqui, ó. Que é onde a gente aparece. Vamos ver se vai dar certo, galera. Se a gente vai aparecer ali no final e virar amiga da véia. Ó, ela tá vindo. Ah, não aparecemos. Também consertaram o bug da amizade. A gente tava aqui na escada, galera. Nenhum bug conseguido hoje, galera. Tem vezes que a gente consegue. Tem vezes que não consegue. Deixa aí muito like. Luiz, me ajuda aí. Como é que você conseguiu? Se inscreve no canal. Ativa o sininho aí. Nos vemos no próximo game. E aí